Seus olhos são espelhos d'água Ele ama você pra qualquer um Por onde este amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é seu Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas não tem medo Seus olhos são espelhos d'água Ele ama você pra qualquer um Por onde este amor andava E não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é seu Se ainda é seu Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas não tem medo Que vontade de merecer Se ainda é seu Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas não tem medo E não tem medo Oh, oh, oh